Bom, nós vamos ter dois projetos se confrontando. Um projeto que teve apoio do presidente Bolsonaro e um outro projeto que tem o apoio do presidente Lula e do governador Rafael Fontelli. São esses dois projetos que serão confrontados na cidade. E qual deles tem mais capacidade de fazer por Terezina? Eu estou muito convencido que o nosso projeto tem muito mais capacidade de fazer por Terezina, porque Terezina vai precisar ser reconstruída. E ao ser reconstruída vai precisar de ter apoio do governo do estado, porque sozinha não faz, vai precisar ter apoio do governo federal e da bancada federal. Então nós temos um time que tem hoje uma grande bancada federal, que tem o presidente da república, que tem um ministro muito bem conceituado e um governador que hoje está bem avaliado, que tem mais de 75% de aprovação na capital. Isso é histórico para um governador do nosso partido.